Bom, vamos começar agora o trabalho de Uber, o Ernesto de Andrade. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? A gente tem que se motivar todos os dias, pedindo a Deus forças e pedir também sabedoria para que possamos ter um dia abençoado, com propostas alcançadas. Mas o melhor de tudo, gente, é não ficar dentro de casa triste, abartido, achando que a vida não tem sentido. Se você está passando por esse momento, gente, não queria ver ninguém na sua frente, porque aquele que tem a escondida dentro de casa é uma coisa pra você. Não deixe isso acontecer. Saia de casa, faça algo produtivo. Se você tem Jesus no seu coração, você tem tudo. Vamos à luta. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL